Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal, Caraca Games! Vamos dar continuidade à série Era do Gelo 3! E vamos continuar daqui, do mestre! Minha nossa! Toma! Caraca! Fui acertado e levei dano! De novo não! Toma! Legal, gente! Toma! Minha nossa! Ah! Vamos acertar as raízes! Toma! Legal, aceitei! Opa! Toma, chicotada! Opa, opa! Tem mais raízes por aqui, gente! Toma! O que é isso? De novo! Caraca! Toma! Toma! Legal, gente! Vamos recarregar! aqui cadê as raízes minha moça opa vai meu Deus toma legal toma toma plantinhas não acredito, perdi vamos tentar de novo toma toma tem que tomar cuidado legal muito bom toma minha moça, levei dano também o que é isso? olha só gente ele ficou todo melado toma toma vamos lá toma toma tem mais outra ali legal gente, acertei opa, opa toma 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 luta as bombas levei dano de novo minha moça, eu tenho que tomar cuidado toma se você estiver curtindo a série era do gelo 3 comente aí e não esqueça de dar o seu tapão no like mas tome cuidado para não trincar a tela do seu aparelho fica boa e velha dica do Caraca Games ai acabou acabou as frutas bombas peguei mais toma toma opa, opa e agora gente vai puja legal ah já sei gente eu vou fazer o mesmo aqui vai puxa e da hora vou coletar mais frutas bomba vamos lá tem mais por aqui toma vai puxa vai legal toma não acredito não levei dano peguei vamos tentar de novo gente vamos coletar mais frutas bombas tem mais por aqui e vamos para a batalha gente toma agora vai puxa muito bom caraca cuidado minha nossa levei dano caraca de novo gente vai puxa legal minha moça eu não sei se isso aqui ajuda mas vamos ficar melados tom toma vai puxa vai bug legal gente vou ficar melado de novo vai que ajuda ajudou gente não levo dano olha olha só que legal opa opa puxa muito bom não levei dano vim aqui agora agora não vou levar dano gente toma vai consegui opa que isso minha moça se você se você se você já é inscrito aqui no canal eu quero aproveitar esse vídeo para te agradecer de coração e se você ainda não é inscrito está esperando o que se inscreve aí vai venha logo fazer parte da família caraca games uma família de amigos acertei acertei minha moça vai 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 muito bom vou pegar mais frutinhas bombas opa opa corre vai pronto caraca vou ficar aqui para me melar de novo pronto minha moça levei um super dano toma 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 é hora de dar essa planta um caso de indigestão esse aceto parece perigoso eu preciso de proteção do aceto digestivo vamos ficar por aqui gente pronto não vou levar dano e lá vamos nós não acredito perdi tá muito difícil gente pronto toma 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 planta esse mestre planta é muito difícil levei dano caraca vai é 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 Bem, você parece adequado para a terra. Ok, certo. Mas eu estou em charge. E seu tio Buck salvou seu pai e seu tio Diego. Mas sua mamãe tinha algumas palavras de escolhas para eles, sobre correndo muito longe do caminho. Ele tinha uma ideia, mas eles precisam ter um pouco mais alto para ter uma visão de um bucho em frente a ele. Minha nossa, vamos jogar com o Scratch de novo Olha só Olha só que dinossauro ali Legal, hein Vamos jogar com o esquilinho mais engraçado do mundo Opa, opa Vamos jogar com o Scratch de novo Opa Toma, golpe ninja Tchau, dinossauro O que é isso? Abelhas Eu, hein Oi Legal Vamos ver Não tem nada por aqui E agora, gente? Como é que eu subo? Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo Xê, não tá dando pra subir não, hein Legal Opa, opa Olha esse dinossauro, gente Com penas Toma Vamos lá Opa, opa Peguei um morango Xê, tem mais nada por aqui Xê, tem mais nada por aqui Ah, a gente vai escalar E agora Opa, opa Opa, opa Escalando com o dente Pronto, subimos Oi Olha lá um dinossauro Que bonito Muito legal Muito legal, gente Oi Outro dinossauro Vamos que vamos Oi Que isso, gente Opa, opa Caraca Caraca Muito bom Não Levei dano Vai Empurra Vai, Squat Pronto Pronto Opa, opa Opa Que isso A Scratch Fêmea E aí, gente Golpe Ninja Olha só Ela tá aí Na tranquilidade Numa boa E agora Como é que eu vou passar Xê Opa Nossa Dá pra ir escalando Ah, não É pra ir Não É pro outro lado Pronto Agora, gente Vai Opa, opa Peguei Vai Quase lá Gente Legal Olha só Aquele dinossauro Que tá passando ali Ha, ha Opa Eu tô jogando Com ela Opa, opa Não acredito Oi Não é fácil Controlar ela Não, gente Consegui Toma Ela também Dá golpes Ninja Opa, opa Peguei 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 O morango Peguei A pera Também E agora Vamos subir Pronto Olha só Aquele dinossauro Lá atrás Gente Que irado Opa Opa Peguei Tô voando Com ela Ha, ha Muito legal Gente Pronto Agora vou jogar Com o Scratch Vamos que vamos Vamos que vamos Entra É claro que para encontrar seu pai Cid, eu quero dizer eu, seus pais vão precisar de alguma ajuda. Alguém que estávamos com pressão. Alguém que conhece seu caminho. Alguém com um will de arroz. Alguém absolutamente loucura. Então foi terminado, Buck ajudaria eles. Mas primeiro ele tinha algumas regras curtas que todos precisam seguir. Ok, escutem-se. De agora, meu habitat, meus regras. Rul número um, sempre escutem a Buck. Esse, Buck. Rul número dois, stay on the trail. Buck não gosta de wanderer. E Rul número três, espere o desespero. Ainda bem que o Buck é a Indiana Jones. Toma. Esse personagem só pode ser inspirado no Indiana Jones. Olha só esse dinossauro, gente. O Paquice Fulossauro. Opa. E aqui, Paquice Fulossauro. Vem com o Bunk. Que legal, gente. Ele agora vai controlar o Paquice Fulossauro. Muito bom, hein. Caraca. Que irado. Toma, toma. Minha moça. Agora nenhum dinossauro vai me vencer. Eu tô com o Paquice Fulossauro. Toma. Toma, Dilossauro. E toma. Abri passagem. Peguei. Opa, opa. Calminha. Vamos por aqui, Paquice Fulossauro. Toma. Toma. Vamos abrir passagem. Toma. Legal. Calminha, calminha. Tchau. Mais uma passagem pra abrir. Toma. Pronto. Coletamos as frutinhas. Ali tem mais uma passagem. E toma. Toma. Vamos aqui. Toma. Opa, opa. Vamos lá, Paquice Fulossauro. Que isso? Ele não passa aí, gente. Ah, o jogo não permite. Xiii. Vamos ter que deixar o Paquice Fulossauro aqui. Queria continuar jogando com ele, gente. Opa. Olha só. Um pisão. Ha, ha. Vamos dar um pisão aqui. Toma. 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 Pronto. Tchau, Paquice Fulossauro. Muito obrigado. Vamos continuar com o Bucky. Opa, opa. Por aqui não tem muita coisa, não. São as plantinhas. No caso, uns cogumelos. Vai. Acelera. Vai, meu Deus. Legal. O Bucky deu uma de Prince of Pestia. Ha, ha. O que é isso? Abelhas Jurássicas. Ha, ha, ha. Minha moça. Toma. Toma, abelhas. Ih, não é fácil não, hein. Toma. Legal. Oi, meu Deus. Ha, ha, ha. Coletei mais. Olha aí a colmeia, gente. Quem aí gosta de mel de abelha, comente aí. Mel de abelha é muito bom. Principalmente pra saúde, galerinha. Vamos lá. Vamos ver se essa colmeia... Vamos ver se essa colmeia... Pronto. Abriu passagem. E por aqui também. Opa, opa. Ali foi por onde eu vim. Vamos por aqui, lua boa. Na tranquilidade. Vamos coletando as frutinhas. Toma. Opa, opa. Agora. Peguei todas as maçãs. Muito bom. Opa, opa. Ah, eu tenho que jogar água ali. Pronto. Vamos coletar água. Agora, gente. Podemos subir... Uma boa... Opa. Minha moça. Olha só que é pólen, gente. As plantas estão soltando esse pólen todo. Eu, hein. E agora? Pra onde é que a gente vai? É você. É você mesmo que está aí assistindo. Você está gostando? Tá achando legal? Então dê uma boa. Dora no like. Mas tome cuidado pra não quebrar o seu aparelho. Fica a dica do Caraca Games. Não acredito. O pólen tá subindo. Ai, meu Deus. Perdi. Dessa vez eu vou conseguir, gente. Vamos que vamos. Uai. Legal. Que sorte. Vamos por aqui. Opa. Tá balançando a folha porque vai cair. Muita calma nessa hora. Uai. Minha nossa. Vamos lá. Príncipe da péssia. Consegui, gente. Vamos lá. Que bom. E o pólen tá subindo. A gente tem que subir rápido. Esse pólen é venenoso. Vai. Vai, Bucky. E agora, gente? Chegamos ao fim da linha. Acredito. Pra onde é que a gente vai agora? Xê. Ah. Ali, gente. Ainda bem que eu consegui. Que sorte. Haha. Olha aí as plantas. São elas que estão causando esse pólen, gente. Toma. 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 Legal. Consegui. Que que é isso? Um bambu. Vamos atirar com ele. Que que é isso? Ah. Isso aqui é munição. Legal. Consegui, gente. Vamos aqui. Pronto. Peguei mais munição. Vamos seguindo. Em frente. Sempre em frente. Opa, opa. Calminha aí. Que lugar é esse? Que é aquilo? Um dinossauro, gente. Minha moça. Caraca. Toma. Peguei life. Lá vem ele. Oi, meu Deus. Toma. Tchau. Vem outros. Agora ficou difícil. Toma. Tá pensando o quê? O Bucky luta muito com o seu chicote. Tem mais aqui, gente. Tá chegando mais. Toma. Vai, meu Deus. Caraca. Levei dano. Minha nossa. Mais um dinossauro. Tem mais. Não acredito. Opa, opa. Toma. Parece que não vai acabar de chegar o dinossauro aqui, gente. Eu, hein. Dinossauros infinitos. Consegui. Até que enfim acabou. Opa, opa. Vamos aqui. Pegar o morango. Enchi o life. Agora vamos embora. Opa, 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 opa. Vou coletar água. Vou coletar água. Olha aí, gente. Oi. Vamos puxar o tronco. Vai. Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo pra te agradecer de coração. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí, vai. Venha logo fazer parte da família Caraca Games. Ou uma família de amigos. Legal. E agora? Oi. Não acredito cair. Vamos tentar de novo. Oi. Oi. Vamos pulando igual ninja. Vamos que vamos. Ai. Minha nossa. Opa. Peguei as maçãs. Vamos continuar seguindo em frente. Opa. Pronto. O que é que é isso? Opa, opa. Um dinossauro. Tchau. Tchau. Minha nossa. Dinossauro. E esses outros parecem introdontes. Toma. Caraca. Esse dinossauro de novo. Eu, hein. Olha aqui, gente. Mais dinossauros. Foi. Sai. Toma. Toma, dinossauro. Tá pensando que o Bucky é ninja. Toma. Caraca. Levei uma multida. Recuperei o life. Toma. Minha nossa. Lá vem o mestre. Traceratops. Lá vem ele, meu Deus. Caraca. Toma. Legal. Legal. Toma. Vai. Corre. Olha ele aí, gente. Toma. 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 Lá vem ele. Caraca. Ai. Me acertou, gente. Toma. Corre. Toma. 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 Bem no alvo. Corre. Caraca. Ha, ha. Me acertou, hein. Não. De novo, não. Deixa eu sair daqui, gente. Caraca. Caraca. Oi. Peguei um life. Oi. Toma. Luta as bombas. Legal. Consegui. Venceu, mestre. Olha quem está aí, gente. Olha quem está aí, gente. O que é isso? Vem aqui. Para aqui, cefalossauro. Vamos lá. Acelera. Ele não passa aqui, não. Vamos quebrar aqui. Toma. Pronto. Coletei os itens. Vamos que vamos. Vamos embora. Opa. Opa. Vamos embora. Ah, já sei. Vou usar água. Não é água, não, hein. Ai, mel. Ha, ha, ha. Pronto. Acabamos com o pólen. Opa, opa. Muita calma nessa hora, galerinha. Oi. Foi o que eu falei. Ha, ha, ha. Agora vai, hein. Opa, opa. Consegui. Agora sim, hein. Muita hora nessa calma. Ha, ha, ha. Opa. Muito bom. Pulo duplo. Consegui. Chegar aqui. Vamos em frente. Vamos lá. Príncipe da peste. Caiu. Agora vai, hein. Muito bom. Muito bom. Ninja. Legal. Legal. Minha moça, gente. Olha só. Caraca. Ai. E agora? Toma. Pronto. Agora podemos passar. Opa, opa. Vamos pulando. Opa. Calminha. Cuidado. Cuidado que essa folha quer cair, hein. Ha, ha, ha. Pronto. Conseguimos. Cuidado que essa folha quer cair, hein. E eu quero ver chuva de likes nesse vídeo. Buck e a ninja, minha gente. Tá difícil passar dessa caverna, hein. Vamos por aqui. Põe. Gira. Pulei. Pulando. 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 Vamos passando. Opa. Minha nossa. Tô ficando tonto. Olha pra isso. Ha, ha. Pronto. É por aqui. Pronto. Estamos quase lá. Pra sair dessa caverna não tá fácil não, hein. Eu diria que tá quase impossível escapar daqui. Não. Levei dano. Não. Não. Consegui. Ha, ha. Legal. Oh, look who decided to show up. Well, let me tell you about your Uncle Buck, little peaches. Oh, he could tell a yarn like nobody's business. He had a story about everything. About how he got to the world under the ice, how he got his eye patched, and even about the great white dino, Rudy. Well, meanwhile, I was in a pickle of my own, trying to get my babies to sleep far off in the jungle. Their mama needed her beauty resting. Oh, she'd be cranky and hungry if she didn't get it. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou parando por aqui, gente. Mas continua no próximo vídeo. Bem galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like, se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo.